Olá! Pois é, o mundo em guerra, valores democráticos sendo insultados, invadidos, fronteira de países independentes completamente destroçadas, como explicou o Gabeira do Sr. Artigo no Globo, e o Bolsonaro num jet ski, numas férias que não terminam nunca, lá no Guarujá. Este é o principal tema deste vídeo aqui, na segunda-feira, dia 28, último dia de fevereiro de 2022. Então, começamos por aí, mas começamos no domingo, ontem, quando o Sr. Bolsonaro disse exatamente o seguinte, o povo, no caso o povo ucraniano, confiou num comediante o destino de uma nação. Bom, ele, Volodymyr Zelensky, 94% de apoio na última pesquisa lá na Ucrânia, tem que ter equilíbrio para tratar dessa situação aí. Agora, e o que é o Bolsonaro? Bolsonaro é a piada que desgovernam o Brasil. Como é que ele pode se dar ao luxo de ficar fazendo avaliações desse teor, numa hora de crise, numa hora de guerra, numa hora de cenas, de volta no relógio do tempo, de volta atrás, na direção da barbárie que foi promovido por esse russo Vladimir Putin? Quem é o Bolsonaro, vassalo desse Vladimir Putin, para comentar alguma coisa sobre isso, né? O Miguel de Almeida, na sua coluna do Globo, escreveu, no ano 3 de Bozo, até o momento, só se anotam a bunda de Anitta e o barulho pelo cancelamento do Com Açúcar com Afeto. Pois é, na semana passada, antes da guerra ser deflagrada com a decisão do Putin, o embaixador do Brasil, em Kiev, capital da Ucrânia, o senhor Norton da Resta, já dava uma impressão de como é ridículo o governo Bolsonaro e como se age ridiculamente também o Itamaraty, sob comando do França, Carlos França, e do próprio Bolsonaro. Esse senhor deu uma longa entrevista à Globo News, dizendo que está tudo tranquilo, os brasileiros não têm que se preocupar, que não vai haver invasão nenhuma, que está tudo bem. Uma longa entrevista, monótona e, sobretudo, cínica, porque logo em seguida o Bolsonaro voltou para o Brasil e o Putin invadiu a Ucrânia, promovendo um festival de invasões de fronteiras, incêndios de prédios com vítimas civis até crianças, numa guerra ao velho estilo, numa guerra que não se via na Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, mas teve ali também, depois, teve a invasão da Hungria, a invasão da Tchecoslováquia por tropas da União Soviética, que parece que é o que o Vladimir Putin quer ressuscitar lá na Rússia. Na ONU, na Organização das Nações Unidas, o Brasil votou na Assembleia Geral, que foi convocada, depois do veto russo no Conselho de Segurança, à proibição do Putin invadir a Ucrânia, o Brasil votou por soluções diplomáticas. A postura do embaixador brasileiro, seguindo ordens do Bolsonaro, certamente, lembra Neville Chamberlain, o primeiro ministro britânico, que caiu na lorota do Adolf Hitler e participou da Conferência de Munique, autorizando o Hitler a invadir a região dos Sudetos, de maioria alemã, muita coisa muito parecida com a Crimeia, lá na Ucrânia, com base em plebiscitos, com base no fato de que havia uma maioria que apoiava a invasão, inclusive antes a Auslux, a anexação da Ausluxa, que também foi apoiada pela maioria alemã na Ausluxa, a maioria germanófila, né, na África, na Áustria, permitindo isso. Quer dizer, estamos repetindo a história dos anos 30, da década de 1930, isso é lamentável. Neville Chamberlain entrou para a história como um gaiato, um palhaço, não é o humorista da Ucrânia que vai entrar, o humorista da Ucrânia vai entrar como herói, quem vai entrar como palhaço é o Putin. Agora, na sequência do Putin também, o senhor Jair Bolsonaro, que segue os seus passos como se fosse um liderado por ele, né. Mas a Ucrânia não está cedendo fácil não. Então, a Ucrânia assinou agora o pedido de entrada na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, as democracias que foram reunidas para enfrentar o fantasma comunista de Stalin, e hoje enfrentam o fantasma fascistóide do Putin, né, apesar do Putin ter ameaçado com o uso de armas nucleares, caso houvesse qualquer apoio da OTAN em relação à Ucrânia, né. O certo é que até agora o Putin não conseguiu com as tropas russas, o maior exército do mundo, só comparável aos dos Estados Unidos, a Blitzkrieg, que o Hitler conseguiu tanto a invadir a Áustria, os Sudetos, como aí depois invadir a Polônia, o que provocou o recuo e o avanço, né, do Reino Unido, da França, contra as tropas alemãs, que foram, então, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Foi aí que o grande estadista do século, Winston Churchill, ganhou todas as batalhas até expulsar o Hitler do poder. Na verdade, quem chegou primeiro em Berlim foram os soviéticos de Stalin. De qualquer maneira, as tropas russas não conseguem avançar na velocidade desejada pelo Putin lá na Ucrânia, e, enquanto isso, o rublo caiu, as pessoas estão formando filas quilométricas para tirar dinheiro no banco, o Banco Central russo dobrou os juros, a Bolsa fechou e o povo é desesperado, né, tendo os bens, os ricaços tendo os bens bloqueados no exterior, negociações de pais já começaram, mas não avançaram nada, e os clubes russos foram suspensos dos torneios de futebol, e a Rússia expulsa liminarmente da Copa Mundial do Catar. Então, essas notícias só isolam ainda mais o Bolsonaro nas suas permanentes férias ao mar, em passeios ridículos e completamente alienados em jet ski, né. Pois bem, além disso, eu gostaria de comentar com vocês que a Mônica Monteiro, que é diretora dos canais fechados da Band, a Patrícia Monteiro, que é presidente do Cinegrup, o publicitário James Rubio Júnior, o editor Paulo Tadeu, da Matrix, e o biógrafo, o jornalista e escritor Tales Guaraci, fundaram uma empresa chamada Brasil Sociedade Anônima, que está produzindo biografias em séries para a televisão e para o cinema, e também em livros, a respeito das grandes fortunas construídas aqui no Brasil. Tenho todo o nosso apoio, são meus amigos, espero que tenham sucesso. Agora eu venho também convocar você, que já aplaudiu com muito entusiasmo, o primeiro programa da série que o Felipe Moura Brasil e eu estreamos na quinta-feira passada, e que venha nessa próxima quinta-feira assistir no canal do Felipe Moura Brasil, no YouTube, o segundo tomo, o segundo programa da série. Esse programa, o primeiro, fez muito sucesso, mais de 10 mil visualizações, muitos elogios, e ao contrário do que eu esperava, não teve uma reação muito exasperada, como normalmente acontece por parte dos bolsonaristas, que são atacados, é claro, muito nesse programa. Eu também convoco você para abrir o Neumann Entrevista, que eu editei aqui sábado no canal José Neumann de Pinto no YouTube, com o professor da USP, Universidade de São Paulo, Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central e é uma das cabeças mais brilhantes da economia brasileira. O Afonso Celso, entre outras coisas muito importantes que ele diz, ele prevê que o Brasil entrará no caos se não houver uma terceira via, uma saída democrática, a polarização entre o Bolsonaro e Lula no primeiro turno da eleição de 22. No domingo, eu publiquei um Dois Dedos de Prosa com o advogado criminalista e psicólogo, Jacó Pinheiro Goldberg, que também está fazendo grande sucesso, porque são raciocínios brilhantes, como sempre, do Jacó. Jacó é mineiro, de juiz de fora, lá onde o Bolsonaro foi esfaqueado, mas é descendente de poloneses e a família, os pais dele saíram corridos da Polônia exatamente por causa da invasão de Hitler, que deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Você não pode perder essas duas atrações do canal José Neumann de Pinto, nem acompanhar o programa que nós faremos, o Felipe Moura Brasil e eu, na quinta-feira, dia 3 de março, às 17 horas, no canal do Felipe Moura Brasil no YouTube. Por enquanto, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té. E só a verdade salvará as nossas vidas.